Rapaziada, tranquilo, mano, como cês tão? De boa? Bora ver que a loja de hoje, ok? Acabou de atualizar, eu acho Quer dizer, atualizou, não sei se foi agora, mas se atualizou, atualizou Mas já deixa aquele seu likezão de qualidade, né? Se inscreva no canal aí E a Guerreira Galaxy veio pra loja de hoje, hein, mano? Caramba! E galera, como é isso? Cês curtiram o resultado da finals? É, a primeira rodada, o pai ganhou, né? O pai pega assim, pega assim E o outro cara eu esqueci Mas vamos ver então aqui Temos a Galaxy, então, na loja de hoje Vamos ver o pacotão dela e depois eu dou a minha opinião Ok, aqui temos a esquina Mano, acho que é o mesmo nome da outra Galaxy A bolsa, Mãos Galaxy Mano, acho que tanto essa bolsa, tanto a outra dela Dá pra fazer um descombo de outfit bem legal Picareta dela E aí é um esoupamentinho nice E a outra Galaxy voltou? Não Mas, mano, bora lá, galera Meu, vou pôr aqui pra vocês, calma aí Galaxy, vamos pesquisar aqui, ó Ô, caraca É, ga... É assim? Aqui, ó, Galaxy É... Cadê? Batedeira Galaxy Aquela também A Galaxy, mano, ela... Eita, travou Ela não é igualzinha a essa Vocês podem ver aqui o cabelo é branco O dessa que é cabelo preto É essa que tem mais detalhes Essa aqui, no caso, né? Então, mano, é uma skin Que, na minha opinião Pra quem não tem nenhuma Galaxy Vale a pena Qual Galaxy é a melhor, Davi? Rapaziada, se você gosta de mais coisas chamativas, é essa E se você não gosta, com certeza é essa Mas nós não sabemos Quando essa vai voltar Então, na minha opinião, rapaziada Vale a pena pra quem não tem nenhuma Galaxy Agora, mano, se você tem Só se você gostou muito Porque, na minha opinião Tem mudanças, mas não há tantas mudanças Eu acho que, tipo Se você já tem uma Galaxy Vai comprar outra Vai gastar dois mil V-Box com outra Aí vai na opinião de cada um Agora, se você quiser ela Comprar um pacotão inteiro, vai Eu acho que compensa, mano É 500 V-Box a mais Vamos ver a dança Agora, quem não? Mano, essa dança vale a pena demais, velho Bombardaria Tempestelar também vale mais Sei lá Vale a skin só, na minha opinião Picareta é legal Mas eu não compraria por 1.200 Marino? Eu nunca vi essa skin, velho Picareta na dele Mas já agora, vale a pena Legal, a skinzinha da SNCF Por tempo limitado Depois nunca mais volta Tigreza tá na hoja, mano Essa skin também vale Só que sei lá A cara dele é meio estranha Sei lá Tem uns chifres gigantes, né Voltou a sobrevivente Tem melhores gestos dessa aí Quando a gente faz a case Passa da guitarra Oh, nice, mano Da hora, hein Direto dos anos 80 Essa vale a pena também Não tem falso animais O reino ou o dança dos anos 80 Se falta é legal Mas eu compraria a dos anos 80 Ou o reino Tchonety tá na loja Gamora também Amora, na verdade Senhor das Estrelas Homem-Formiga Thanos Tchonety É o que é o gesto dele Verão É, esses caras que vocês estão vendo Tá, rapaziada Todos esses skins Psylocke Também temos o Jota Balvin Ainda na loja A dança dele compensa A skin eu não compraria Mas a dança vale A razão que você seja fã do cara Masterchef E o Mori E os pacotones Que estão na loja Somos todos esses aqui A skin Vai a pena Pra quem não tiver Nenhuma Galaxy É isso, rapaziada É isso, rapaziada É isso, rapaziada É isso, rapaziada